Vocês iam gostar. Eu estava indo para Orange Grove, em Londres, há alguns anos. Eu estava pregando em Kensic. Eu vi um lugar saliente e os empregados lá usavam calções até os joelhos e, oh, eles estavam tão amáveis. Rapaz, estou feliz por não ter que usar isso. Minhas pernas são horríveis. Minhas pernas são finas. Se eu usasse calções assim, seria preso para o vento não me levar. Mas havia um empregado parado na porta e ele tinha um lindo casaco de veludo e um laço no cabelo. E eu me afastei e ele disse, boa tarde, senhor. Eu disse, boa tarde. Eu poderia entrar aí por alguns. Oh, não, senhor. Não, senhor. Não, você não pode vir aqui para comer. Bem, sim, você pode, se vossa senhoria, o duque de Westminster ou o duque de Urgaio ou o Lorde Thomas trouxer você. Bem, foi pouco antes da nossa rainha se casar na Inglaterra. A rainha e sua irmã estavam aqui na última sexta-feira à noite. Ambas estavam aqui. Elas ficaram até às duas horas. Agora nós fechamos às duas da manhã. A exemplo da maioria das reuniões de oração da igreja que acabam nesta mesma hora. Obrigado. Você não pode entrar aqui. Por que não? Eu estou limpo. Eu estou sóbrio. Eu sou um pregador, quero dizer. Eu nunca fui. Mas, senhor, você não é da linhagem real. Você não é um aristocrata distinto. Você não pode entrar. Por que você deseja entrar? Eu disse, eu gostaria de ver todos os Lordes, todas as senhoras e todos os duques da sociedade com seus diamantes cintilantes. E eu gostaria de pegar a minha cadeira, virá-la, subir nela, levantar a minha voz e dizer, aqueles que vivem no prazer estão mortos. Qual a razão de estar vivo? Oh, senhor, disse ele, você seria expulso. Eu disse, bem, isso é o que eu esperava. Não é ofensivo dizer às pessoas, ouça, você pode ser um gênio. Você tem um intelecto colossal. Se você cair do cavalo, você inventa algo que você conhece bem no centro do seu eu, você está morto. Porque você não tem nenhum relacionamento vivo com Deus. Agora, há dois tipos de pessoas no mundo, apenas dois tipos, não preto e branco, não rico e pobre. Há aqueles que estão mortos no pecado e há aqueles que são mortos para o pecado. Se eu disser que a maioria das pessoas está meio salva, você saberia o que eu quero dizer? Quero dizer isso, você vai até a cruz, mas nunca sobe na cruz. Você vai e recebe o perdão pelos pecados e se sente feliz, e você vai de novo praticar a mesma coisa má no dia seguinte. Qual é? Que tipo de salvação é essa? Eu tive um pregador famoso, e ele é um inglês. Terrível, você não deveria ter dito isso. E ele dizia, venha aqui esta noite, esta noite, esta noite, ele perdurará os seus pecados, e perdurará os seus pecados passados, os seus pecados presentes e os seus pecados futuros. Não é legal? Você pode imaginar um homem indo até um juiz e o juiz diz, você foi considerado culpado por roubar a bolsa de uma senhora, você roubou dela? Aham. Oh, você roubou? Sim. Tinha 100 dólares nela. Você já roubou outra bolsa? Sim, eu tenho antecedentes, esta é a 345 bolsa que eu roubei. Está arrependido? Sim, eu sinto muito. Bem, ele diz que você está perdoado. Eu te perdoo por todas as bolsas que você roubou no passado, todas que você roubou hoje e todas as que você irá roubar pelo resto de sua vida. Isso não seria maravilhosamente sensato ou insano? Veja, o milagre do novo nascimento é este, que quando um homem nasce de verdade, quando ele tem essa vida, ele não quer essa vida. Oh, eu não creio que ninguém dá mais do que Paulo para acabar com isso, escrevendo aos Colossenses, ele disse, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, ou como a tradução literal diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Você diz às pessoas, vocês estão salvos? Eles dizem, bem, eu realmente não sei. Oh, suponha que você esteja carregando um saco de 45 quilos nas costas, esteja lutando para subir o morro e os seus joelhos estejam esmorecendo e alguém tira o saco das suas costas e você chega ao topo do morro sem o saco e o homem diz, ei, você perdeu o seu saco? Você diz, eu realmente não sei. Creio que ele deveria ter notado quando alguém tirou os 45 quilos de suas costas. E da mesma forma, um homem sabe, porque o milagre do nascimento não é que há alguns pecadores intelectuais. Jesus disse que nós estamos mortos em delitos e pecados. Como ele nos dá a vida? Então, quando amamos as coisas que não gostávamos e odiamos as coisas que amávamos, ok? Então, Paulo diz, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, vocês buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, é sentado à direita de Deus. Coloque a afeição de vocês nas coisas do alto, não nas coisas, vamos, vamos. Agora vocês são seguidores, ok? Você está salvo. E ainda creio que você fala mais sobre beisebol do que você fala sobre Jesus. Isso está certo? Hã? Na última semana você esteve mais interessado no retorno de Jedi do que no retorno de Jesus e você falou com seus amigos sobre isso. No que me diz respeito, os pequenos trechos que vi quando eles mostraram na TV, você teria que ser louco para assistir isso. Defina a sua afeição nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, nebulosas e mortas, e sua vida e cabeça estará com Cristo em Deus. Consegue pensar em algo mais maravilhoso do que isso? Aqui está a sua vida, está guardada em Cristo e está guardada em Deus. O que você vai fazer? Sair escondido e beber um pouco do lixo do mundo? Você sabe quando você ou qualquer um de nós precisa de entretenimento? Você só precisa de entretenimento quando perde a alegria do Senhor. E quando conhecemos a alegria, não precisamos de entretenimento. E quando temos entretenimento, não temos alegria. Caiu como uma bala de chumbo, mas é a verdade. Você está morto e a sua vida está guardada em Cristo. Agora ele diz, se você se ressuscitou com aquele que lida com o passado, você está crucificado e a sua vida está guardada com Cristo em Deus. Não quando eu morrer, mas aqui mesmo nesta terra, eu me despeço da palavra, não chorando, mas alegremente. Todos os seus prazeres são pompas e orgulho. Paulo ilustra melhor, como ele costuma fazer quando ele fala em Gálatas 5 e ele diz, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eimalf traduziu assim, eu carrego. Eimalf traduziu, eu carrego marcado em meu corpo. Eles conhecem muito sobre marcas por aqui, você pode se lembrar de algumas marcas de gado. E quando Paulo escreveu isso, um homem que era escravo podia fugir do seu mestre perverso, seu mestre cruel, que nunca dava refresco e todos os dias exigia um dia inteiro de labor e dificilmente lhe dava comida suficiente para durar uma hora. Este homem foge. A primeira coisa que ele fazia, ele fugia para um templo e sempre havia sacerdotes acordados. Pelo menos eles estavam sempre lá, talvez nem sempre acordados. E o fogo do altar estava queimando. E o homem corria da cena do crime sem fôlego. Acordava o sacerdote e dizia, faça uma marca em mim, marca-me. Havia diversas marcas de ferro dos jardineiros para marcá-lo. E o homem estendia a mão e fechava os olhos. E as mãos eram marcadas até a carne. E ele gritava. Então se houvesse uma peça de roupa, ele colocava na parte de trás do pescoço. Então ele pegava com o pé e ele puxava com o peito do pé. Depois eles passavam uma espécie de ungüento e o deixavam lá alguns dias até que ele conseguisse sair. Ele saia e quando ele descia a rua, seu antigo mestre o via e dizia ao seu amigo Marcos, veja o Aristarco, vá trazê-lo de volta aqui. Aristarco aparece e seu mestre diz, ouça, eu vou levá-lo de volta e chicoteá-lo como você nunca foi chicoteado antes. Você vai carregar muito peso, você nunca mais. E ele começa a dizer o que vai fazer e ele diz, só um minuto senhor, como assim? Ele diz, veja. Veja. Veja aqui. E o antigo mestre diz, eu não tenho direito sobre você, você não me pertence mais. Você pertence a um Deus. E Paulo diz, ouça, eu fui marcado na minha nuca, por isso todo o meu pensamento será sobre Jesus. Este homem sabia que estava em Cristo Jesus. Você acha que ele ia aos Jogos Olímpicos porque eles aconteceram em sua época? Você acha que ele brincava com as coisas materiais daquele tempo? Sua cabeça estava marcada, suas mãos, os seus pés. Ele disse, que as minhas mãos cumpram as suas ordens, que os meus pés caminhem nos seus caminhos, que os meus olhos vejam somente a Jesus, que os meus lábios direcionem os seus louvores a Jesus. Tudo por Jesus, todos os meus direitos de resgate, todos os meus pensamentos, todas as palavras e ações, todos os meus dias, em tudo o que eu sou. Ouça, você não é apenas um cristão no domingo de manhã, né? Você vive, se move e tem o seu ser em Jesus Cristo a cada momento da sua vida. Ele possui o seu pensamento. Ele teria vergonha de se envolver com você em algum momento da sua vida. Ele teria vergonha de se envolver com você em algum momento da sua vida. Ele teria vergonha de se envolver com você em algum momento da sua vida. Ele teria vergonha de se envolver com você em algum momento da sua vida. Ele teria vergonha de se envolver com você em algum momento da sua vida. Obrigado.